Oi galera, eu acabei de sair, como vocês podem ver, eu tô atrasado pra caramba, né? Ah, depois eu falo o que é do céu. O que eu acho estranho nessa cidade é que não tem pessoa na calçada, só tem carro, mas agora eu vou ter que pausar. Pronto galera, eu já fui, na casa por aqui, hoje tem umas 10 entregas. Hoje tem umas 10 entregas, não sei se é o dia mais... Tem umas 10 entregas, não sei se é o dia mais corrida, depende do jeito que você quer falar. Pronto galera, é que eu tô com... Um outro assim, né? Vou já aproveitar como tá fechada, né? Já subi aqui e falar que o dono do McDonald's disse pra eu vir. Isso daqui parece mais um bar, mas é uma cave, pra quem não sabe. Pronto, já fui. Nossa, nunca tinha reparado nisso daqui. Galera, postem aí nos comentários se vocês tinham visto esse lugar sempre que eu passei por aqui, ó. A próxima é essa casa. Uau, que da hora. Aqui, eu vou... Falar aqui, tá? Pronto galera, eu já tô aqui, mas a moça disse que aquilo só abre as vezes. E como não, agora não é as vezes, eu vou ter que pular aqui. Ai, caramba. Doeu. Ai, tá doendo, tá doendo, sério. Meu Deus. Tem dez entregas e eu não posso parar, né? Sendo que eu tenho que entregar tudo de uma vez e depois fazer um negócio lá, eu já entreguei três, né? É. Galera, eu já entreguei aqui. Agora eu vou entregar outro. Galera, eu vou terminar esse vídeo, eu acho que... Não sei lá quantas entregas, porque pelo que eu não lembro é dez. E eu não me lembro quantas entregas eu fiz, né? Aqui, já passei dessa casa. Da casa. Aqui, ó. Exatamente aqui. Tá sendo aqui, então eu vou lá entregar, beleza? Pronto galera. Pronto galera, eu já entreguei aqui. E eu vou ter que fazer outra entrega. Eita, caramba. Mais uma entrega. O louco sai cortando digi. Ô louco. Eu não sei se é palha esse carro. Não sei se é palha, ó. Rebaixado, né? Fixa. O estranho é que quase todos os carros desse jogo é rebaixado pelo que eu vi. Fixa. 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 Eu tenho uma estátua? Ai ó, sumi? Se liga, eu vou passar ali ó Tá vendo? Sumiu! Você tá louco? Que tope, velho, acho que é atualização Opa, passei Continuando o vídeo não é normal Nada aconteceu Já passei aqui né galera É aqui ó, vou entregar essa daqui Eu acho que é só né, vou ir lá pra lá Não Pronto, já entreguei né, agora eu vou ir lá Ver né Uou Nossa, eu gostei do céu, cadê? Quero até uma, eu prefiro uma outra né Eu também quero ter Carro, opa, deixa passar Galera, tipo, sabe aquela parte preta? Os caras passam muito cimento, daí ficou assim Vou ir lá falar se falta mais, tá? Galera, a moça disse né, que... Só tem mais uma né, amor A moça disse que faltava, mas ela disse Que... Chegou outro... Carro boy Carro boy Ih Ih, já entregou algumas, tá galera Só falta... Um que eu não sei onde é E eu vou ter que chutar pra descobrir Por que raios Por que raios eu tô passando atrás das casas E agora é só eu... I lá... Entregar... O dinheiro que eles vão da minha parte E a parte daquele carro boy Lá Pronto galera Já entreguei Já ganhei minha parte Eu não posso falar minha parte Até porque é do leito dos autorais Direitos autorais né Eu quero... Eu vou estacionar minha moto aqui né Vou estacionar minha moto aqui Não ligo se eu quero reclamar Acabei de dizer né Mas tipo, se reclamar Se o cara chegar com bastão Na mão Olha o que que nós faz Nós sai da garagem assim Já sai no furtis Furtis Aí ó furtis 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 Sai no furtis Sai no furtis Tipo, sai no furtis O que eu tô fazendo aqui? Olha a moto saiu de lá Você tá louco? Quer que eu caia moto? Sim Ah, vou vender você Comprar uma moto mais fraca Ah, eu vou vender viu Ah, eu vou vender viu Oh? Oh! Olha por onde que eu passei ali ó Ah, que chego doido Agora eu vou colocar minha moto aqui, né E o vídeo vai ficar acabando por aqui mesmo